E olha, agora os maiores perigos são invisíveis e estão escondidos, literalmente enterrados. Eu tô falando, é da areia da praia, que é um veículo para a transmissão de várias doenças de pele e também outros males que os banhistas nem imaginam. A reportagem é dele, Neto Mota, e é importante a gente prestar atenção. Neto. Dia de praia para os sobrinhos da Janem é sinônimo de muita diversão. E uma das brincadeiras preferidas pela criançada começa com a escolha do primeiro a ser enterrado na areia. Ah, é briga, não é uma briga nesse instante. Eu quero ir, eu quero ir, então um de cada vez. Quando você era criança, você brincava também assim? Ah, não, tive nessa infância. Por isso que hoje eu brinco com eles. Pra ele ter a infância que eu não tive. O dia inteiro eles se revezam entre espalhar a areia quente pelo corpo e os banhos de mar. Terminou aqui, tomo um banho ali, vá no suverão, tomo outro, pronto, tudo tranquilo. É, Jane Cleia, e tem que se lavar mesmo. Muita gente ainda não faz ideia da quantidade de doenças que esse contato aí pode causar. Principalmente quando a areia está contaminada. A areia da praia, ela pode estar contaminada por vírus, fungos, bactérias e outros micro-organismos que trazem danos à saúde. Por exemplo, a pessoa ficar muito tempo em contato com a areia e com a roupa de banho pode provocar micoses na pele. Andar descalço na areia pode se contaminar com dejetos de animais, principalmente gatos e cachorros, causando a larva migrans, que é aquele bicho geográfico, que é uma dermatite que causa muita coceira e causa uma lesão linear na pele. Além disso, o contato com cacos de vidro, tampinhas de garrafa, que os próprios frequentadores da praia deixam lá na areia e a pessoa pode se machucar. E não é só criança que gosta de brincar na areia da praia, não. Tem adulto que usa a mesma areia para esfoliar o corpo. Não pode, não é adequado, porque essa areia pode estar contaminada, como a gente falou, com vários micro-organismos, pode trazer doenças. Quem não lembra também que água viva, caravela, pode estar ali na areia e pode trazer queimaduras na pele, além do que a gente falou antes, né, das micoses, de infecções bacterianas, não é adequado. Outro ponto que deve ser levado em consideração nesse cenário de praia é a importância dos cuidados com a junção da água do mar com a roupa molhada. Essa mistura também pode causar perigo. Então, não é adequado ficar muito tempo com a roupa de banho suja com areia. É importante se lavar com água doce para evitar a infecção fúngica, por exemplo, por candidíase, pelo famoso pano branco, que é a pitirias vesicolor, e dentre outras infecções que podem estar presentes naquele local. É por isso que o Enio, que veio do Mato Grosso do Sul, disse que trouxe a mala cheia de roupas para não deixar a pequena Helena, de três anos de idade, com o biquíni molhado o tempo todo. O turista diz que se reveza com a esposa nos cuidados que tem com a filha. Passa um óleo, passa um creme, por baixo do biquíni dela usa um outro tecido para não infiltrar areia, para não pinicar e assim por diante. Mesmo tomando medidas importantes, é sempre bom ficar de olho nas recomendações médicas. É importante avaliar se essa água está própria para o banho, porque principalmente águas em que os esgotos dejetam coliformes fecais, isso daí pode causar uma série de doenças. Por exemplo, infecção por Esterichia coli, que é uma bactéria que vai dar gastroenterite, infecção por vírus da hepatite A, e entre outros, deglutir a água da praia pode causar uma série de problemas para a pessoa. Essa água contaminada também pode causar dermatite na pele e até conjuntivite. Então, principalmente locais onde o esgoto é ejetado, sem tratamento e após chuva, a água fica ainda mais contaminada. É isso, informações importantes para a estação de serviço. Obrigado, Neto, obrigado, doutora, também pelas informações. Então, muito cuidado, principalmente com meninas, as mulheres, enfim, areia, areia suja, para todos nós. Mas a mulher mais ainda, por questão de estar com o biquíni molhado, o maior molhado, enfim, a roupa molhada, pode causar uma série de problemas muito complicados para a mulher. E para nós homens também, a situação de você pegar aquela areia na boca, coçar os olhos, enfim, pode ter a chamada lava migra, que é essa que a doutora falou, que causa tantos problemas. Ela entra na pele, ela faz, ela chama até de lava geográfica, porque ela faz um caminho percorrendo até o local, comendo tudo que tem dentro. Então, você rapidamente tem que procurar um médico. Mas o mais importante é evitar essa coisa da areia, do contato da areia com a boca ou com alguma parte do corpo que esteja com algum ferimento para que esse micróbio possa entrar e possa causar problemas. Cuidados aí, tautais. E outra informação que ela trouxe que é importante, praias próximas daquelas línguas sujas que saem lá, se afaste dela. E quando as praias estiverem recebendo água da chuva, também evitem se banhar, porque as águas ficam mais contaminadas e aumenta a quantidade de coliformes fecais, que são fezes na água, que acabam sendo arrastados para o mar. Tá bom? Muito bem.